E o sindicato de bares e restaurantes ainda nem fecharam a conta, mas basta sair das ruas para perceber que centenas, talvez milhares de bares, botecos, cafés, lanchonetes e restaurantes não reabriram mesmo depois de autorizados. Não aguentaram o rojão de 120 dias e principalmente noites fechados. A consequência de 120 dias de fechamento dos bares e restaurantes devido a pandemia do coronavírus é que 3.500 bares e restaurantes não reabrirão mais as suas portas, não conseguirão retornar as atividades. De cada quatro estabelecimentos, um fechou sua porta. Fechou por vários motivos. Talvez economicamente essa empresa já estava abalada antes da pandemia e quando chegou a pandemia piorou mais sua estrutura e ela não teve condições de ter uma retomada. Entre os fechados definitivamente estão duas joias do setor bueno e do marista em Goiânia. Dois cafés premiados e tradicionais se despediram na internet em mensagens cheias de melancolia. Um deles diz que superou dificuldades com impostos e leis trabalhistas, mas não aguentou a quarentena. O cough time não mais abrirá. Essa etapa de nossa jornada termina aqui. Lamenta a nota. Acho que ninguém quer fechar as portas, ninguém quer demitir, mas qualquer um sabe que mesmo que as empresas suspendam todos os funcionários, há um risco de ter uma rescisão de um ou outro depois desse período. Isso gera um custo maior do que havia antes ainda para a empresa. E aliado a tudo isso, a grande instabilidade de abre e fecha, permanece 14 dias fechados, 14 abertos, torna praticamente inviável trabalhar dentro da legislação trabalhista. O Franz Café relata que nos 13 anos de vida foi lar de tantos negócios, tantos romances e amores, casa de escritores, cantores, amizades. Ficam as lembranças, disse na despedida. Ainda no começo da pandemia, um decreto do governo federal permitiu que bares e restaurantes reduzissem a jornada e o salário dos seus funcionários em até 30%. Mas isso não impediu que metade deles, cerca de 50%, a maior parte garçons, perdesse o emprego. A maior parte, mais de 55%, passaram a entregar comida em casa, o chamado delivery. E 80% não receberam o dinheiro prometido pelo governo. E isso foi fatal para a maioria. Isso nos preocupa muito, porque no mês de agosto termina a MP 936. E ao terminar essa MP, podemos ter mais desempregos em nossa cidade, além de fechamentos de mais empresas. A perda de um bar ou café é lamentável sob muitos aspectos, mas não se compara a uma pessoa. Um bar que fecha não tem que morrer. Em algum momento, ele pode reabrir até melhor e maior do que antes. Gente que morre não volta mais. Nunca mais. Quem sabe no futuro a gente retome as atividades. Mas no momento, o que a gente sabe é que não vale a pena continuar funcionando.